Emílio Santos Divulgações Alô Atacado e Varejo Ribeiro O melhor charqueado da região Você diz que não faz amor com mais ninguém E está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende chorar por me deixar pra trás E as alianças que comprei, tive que guardar Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dê adeus, dê adeus essa paixão Segura essa granada de emoção Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças que comprei, tive que guardar Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dê adeus, dê adeus essa paixão Já chorei demais por não ter você 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 A CIDADE NO BRASIL